Giro Cidade, oferecimento. Autoposto Canaã, os apaixonados por carros sempre voltam. Fiat Gima facilita, você quer, você leva. Brasil Super Atacado, viva a economia. Rondomotos, garantia absoluta. C&K, antecipando seus planos. Fá Arnete, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá, o nosso programa de notícias e informações, Giro Cidade, está no ar pra você, amigo telespectador do Canal 11. Hoje, nós começamos o nosso programa com um fato lamentável que aconteceu com a nossa equipe aqui do SBT Riquemes. A nossa equipe de reportagem passou por momentos de horror neste último sábado, sob a mira de uma arma. Daqui a pouco, no quadro Comando Policial, você vai conferir a história com detalhes. Primeiramente, agradecemos a Deus pelo fato da nossa equipe sair ilesa fisicamente. Porém, psicologicamente, toda a equipe do SBT está abalada. Nós estamos em choque com um lamentável fato ocorrido aqui nas instalações, nos estúdios do SBT. Primeiro, porque nunca pensamos que vamos passar por uma situação como essa. Nós cobrimos tantas matérias e reportagens sobre a violência aqui no município de Riquemes, que é vivenciada por toda a população e podemos sentir na pele, mas não é a mesma coisa. No sábado, por volta das 23 horas e 15 minutos, nós também vivenciamos a sensação de insegurança total que vivemos no nosso município e no estado de Rondônia, principalmente na região do Vale do Jamari. Chegar mais cedo em nossas casas ou na nossa empresa sem estar pensando. Será que hoje, na hora que você chega em casa, na hora que você chega na sua empresa, será que hoje eu vou ser assaltado? Olha, nós estamos realmente sem palavras e com sentimento de revolta pelo que passamos. E por você, telespectador, que vivenci isso aí dia a dia. Hoje mesmo nós tivemos na delegacia dezenas de furtos, de roubos, de assaltos no nosso município de Riquemes. Isso é lamentável. Os meus sentimentos, a nossa equipe de reportagem, ao John Rafael, a sua esposa, a sua filha, que passou por momentos horríveis nesse último final de semana. Bem, a vida segue, não podemos parar. Não é por essas mazelas que nós vamos deixar de trabalhar. Nós temos Deus na nossa vida e nós vamos continuar trabalhando, levando informação boa para você. A nossa primeira matéria é sobre a assinatura da Ordem de Serviço para a Construção da Nova Ponte sobre o Rio Jamari e para o balizamento noturno do aeroporto de Riquemes. A ponte vai beneficiar os motoristas e moradores de Riquemes, Monte Negro, Buritis, Campo Novo e os demais municípios que ligam a região. Conferem. A Ordem de Serviço para a Construção da Nova Ponte sobre o Rio Jamari e em Riquemes foi assinada na manhã do último sábado pelo governador do estado, Confúcio Moura, durante uma cerimônia realizada na cabeceira atual da estrutura. A previsão para o término da ponte é de abril de 2018. Um ano, né? Um ano a gente entrega essa ponte dupla. Entregamos também o aeroporto de Riquemes. Você não falou do aeroporto, é hoje também, vamos lançar o aeroporto. Então a gente vai ficar agora, todos aqueles compromissos que a gente sempre fala, e vinha prometendo, prometendo, agora chegou a hora de a gente começar a cumprir, né? Lançar essas obras para a gente virar a página, porque nunca um governador, nunca um prefeito termina os compromissos. Termina um, começa outro. Então a gente vira essa página aqui e vão começar outros problemas que nós vamos ter que trabalhar permanentemente. A nova ponte terá mão dupla e cerca de 120 metros de extensão. A obra, que está orçada em cerca de 5 milhões de reais, deve ser executada pelo DR e resolverá um problema antigo, o pouco espaço para o tráfego de veículos. A ponte que está ali, graças a Deus por ela, foi muito útil. Na época ela foi construída num período em que havia pouco movimento. Nós tínhamos aqui, todos os municípios, Montenegro, Campo Novo, Buritiz, eram distritos, ainda não eram cidades. Uma população pequena. Então na época a população, essa ponte atendia a contento de todo mundo. A população foi aumentando, os municípios, os distritos foram virando municípios, a produção foi chegando, e hoje se fez necessário então a construção de uma ponte de pista dupla, porque aquela dali, você sabe, dependendo da hora que nós chegamos aqui, temos que esperar os que vêm, os que vão, para a gente conseguir passar. Com a construção da nova ponte, ninguém vai ter mais que ficar esperando, né? Todos vão passar ao mesmo tempo, vai ter passarela. A ponte antiga vai continuar ali, para que os pedestres, bicicleta, carrinho de cavalo, possam estar passando sem nenhum problema. É um grande benefício. A atual estrutura foi construída no início da década de 80, pelo então governador Jorge Teixeira, e é utilizada até hoje por motoristas, ciclistas e pedestres, já que é uma das principais rotas de acessos entre o município de Montenegro, Buritis e Campo Novo. Essa ponte eu passei nela aqui ainda quando menino, criança, vindo por aqui pela primeira vez, e quando cheguei, vi assim, mas como uma ponte tão estreita, tão próxima à cidade, e durou muito tempo. E hoje, tenho o privilégio como deputado, na condições de presidente da Assembleia, estar com o governo do estado, com meus colegas deputados, deputado Geraldo, que acaba de assumir como deputado, deputado Adelino, deputado Saulo, deputado Alex, são os deputados aqui da região. A cidade está de parabéns. E nós tivemos o privilégio de aprovar, de alocar esse recurso, dando as condições para que o governo pudesse, hoje, assumir esse compromisso e dar ordem de início dessa obra de tamanho e importância para a nossa região. A gente fala assim, um posto demorou, mas chegou a ponte. São 5 milhões e 270 mil e alguma coisa. São bastante recursos, mas entendendo a importância de uma ponte num local próximo da cidade, num ABR de muito movimento, que é a 421, que hoje dá acesso a três, a cinco cidades aqui que estão para frente e as outras que passam por aqui, os 52 municípios, quem vem por essa região prefere vir por aqui, que quem quer Guajará passa por o Norma Moré. Hoje é um trecho mais curto e isso facilita a vida das pessoas. Então, a Ariquema está de parabéns. O nosso povo ganhando mais uma obra tão importante e eu fico feliz de estar fazendo parte e de termos, como presidente e com meus colegas, autorizado a aprovação num projeto de tamanho e importância para a nossa região. O prefeito de Ariquemes, Tiago Flores, disse total apoio à construção e destacou a importância da parceria do governo do Estado com o governo municipal. É uma obra que vai desafogar o nosso trânsito, que vai dar maior segurança viária às pessoas que se utilizam desse trajeto. Como você bem disse, vai beneficiar tanto a população de Ariquemes, mas também a população circunvizinha, de Montenegro, de Campo Novo, de Buritis. Até mesmo por aqui a gente consegue chegar em Porto Velho, pela via do parque. Então, é uma obra de fundamental importância, vai gerar emprego, vai gerar dividendos para o município, arrecadação de tributos, de impostos. Então, é uma obra que demonstra, mais uma vez, a sintonia presenciada entre o governo do Estado e o município de Ariquemes. O governo do Estado, através do seu governador, Confúcio Moura, demonstra o carinho que tem pela nossa região, em especial pela cidade de Ariquemes. E não será essa única obra, né? Nós temos aqui a questão da obra, da duplicação. Na verdade, não é nem duplicação, é uma outra ponte que é duplicada. Essa aqui vai ser mantida para a travessia de pedestres e ciclistas. Mas, além dessa obra, nós teremos ainda a construção, a reforma do nosso aeroporto, teremos a construção de uma nova rodoviária, teremos a construção do hospital regional, né? Que vai ser retomada as obras. Então, assim, estou muito esperançoso para que nesses quatro anos tenhamos sempre sintonia, parceria, cooperação entre o governo do Estado e o município de Ariquemes. Portal de entrada de Ariquemes, a nova edificação, promete ser um dos cartões postais do município. Recado importante para você, empresário, meio do mês, dia 16 de janeiro. Olha, está um pouco apertado, mas tem cheque e duplicatas das vendas realizadas já neste mês. Fique tranquilo, a CIC está pronta e preparada para atender você. Vamos conferir. Dica CIC para você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário. Precisou de dinheiro rápido? Venha para a CIC e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente. É rápido, fácil e sem burocracia. A CIC é para você, empresário, que acredita e investe no seu negócio. Então chega de aperto. A gente tem uma negociação especial para a sua empresa. Venha conhecer. Ligue 3516 5015. CIC, antecipando seus planos. E segunda-feira é dia de procurar emprego. Vamos conferir as vagas do Cine Ariquemes. Vagas para o Cine. Açogueiro, duas vagas. Auxiliar de mina, uma vaga. Auxiliar de produção em padaria, uma vaga. Auxiliar de topógrafo, uma vaga. Borracheiro, uma vaga. Cozinheira, uma vaga. Churrasqueiro, uma vaga. Engenheiro de mina, uma vaga. Eletricista em automação, uma vaga. Eletricista para caminhão e trator, uma vaga. Estagiário em ciências contábeis, uma vaga. Inspetor de manutenção elétrica, uma vaga. Inspetor de manutenção mecânica, uma vaga. Jovem aprendiz, uma vaga. Marceneiro com experiência em madeira e MDF, uma vaga. Mecânico de caminhão e trator, uma vaga. Mecânico de empilhadeira, uma vaga. Mecânico de máquinas pesadas, uma vaga. Mecânico de manutenção, uma vaga. Mecânico de motocicleta, uma vaga. Operadora de caixa, dez vagas. Operador de colheitadeira, uma vaga. Padeiro, duas vagas. Repositor de sessão, dez vagas. Supervisor de qualidade, uma vaga. Técnico de meio ambiente, uma vaga. Topógrafo, uma vaga. E para a zeladora, dez vagas. É intervalo, volto já já. No próximo bloco, você vai conferir detalhes do roubo do veículo aqui do SBT-Riquemes. A sua TV, ela manda afiliada. Voltamos já já. E o programa de nocidade voltou. Eu quero abrir esse bloco falando dos carros mais vendidos em 2016. E apenas dois segmentos tiveram alta nas vendas. Vamos conferir. Apenas dois segmentos do mercado automotivo brasileiro registraram alta nas vendas em 2016, comparando com os dados de 2015 da FENABRE, Associação das Concessionárias. O número de picapes grandes e de esportivos emplacado no ano passado superou o dos similares comercializado em 2015. A realidade em 2016 teve uma pequena queda em relação a 2015 em alguns veículos. Em outros, teve uma grande alta. Por exemplo, a Fiat emplacou em primeiro lugar a picape Strada, a picape mais vendida do Brasil. Em segundo lugar, a Fiat Toro, que foi uma surpresa realmente para a Fiat Automóveis, que ela fez um lançamento pensando em vender 3.000, 3.500 unidades por mês. Hoje, ela está vendendo mais de 5.000 unidades. Então, hoje, em primeiro lugar a Fiat Strada e em segundo lugar a Fiat Toro, as mais vendidas no Brasil. Com tantas novidades, a categoria das picapes grandes teve o maior crescimento no mercado nacional, com um acréscimo de 29,6% no volume. É um segmento diferenciado. A picape Strada já vem há uns 10 anos de mercado. E a Fiat Toro é um segmento de uma picape média, ela é uma picape maior que a Strada e menor que as outras caminhonetas. Então, é um segmento diferenciado que caiu no gosto do povo brasileiro. Além de mais, ela é uma picape para uma tonelada também, o que as grandes picapes também é para uma tonelada. Então, essa está fazendo a diferença. Na realidade, ela se tornou uma picape, quase uma SUV, com mais conforto, com mais tecnologia e com muito mais economia. Os SUVs, por sua vez, são os novos queridinhos do mercado. E por ser um dos modelos mais procurados, já existe novidade para 2017. A SUV hoje é o grande momento da SUV no Brasil. A Fiat, inclusive, tem pretensão, nesse ano de 2017, lançar uma SUV, também com a mesma plataforma da Fiat Toro. Então, eu tenho certeza que vai ser outro grande sucesso da Fiat Automóveis nesse 2017. De acordo com o levantamento realizado pela FENABRE, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, na comparação entre dezembro e novembro de 2016, o mercado automotivo apresentou alta de 14,32%. Foram emplacados 298.917 unidades em dezembro contra 261.479 em novembro. Na realidade, a Fiat sempre acreditou muito no Brasil. Na realidade, são 13 anos líder de mercado, líder consecutivo. E esse ano também, em 2016, ficou líder somando a Fiat Automóveis e a Fiat Chrysler, que são uma junção. A Fiat Chrysler hoje também é da Fiat Automóveis. Então, na soma dos dois, da venda da Fiat Toro, na venda do Jeep Renegade, e mais os veículos da Fiat, a Fiat também manteve a liderança em 2016. Temos Rondocap agora na tela. Pra você, tem novo sorteio essa semana. Confere conosco a campanha desta semana, Rondocap. Janeiro é mês de férias, mas não para o Rondocap. Este domingo, tem um Logan Zerinho no quarto prêmio. E o melhor é que ele não vem sozinho, não. Vem recheado com uma bolada de 10 mil reais no porta-luvas, no valor total de 51 mil reais. E pra acompanhar, tem mais três motos C100bis e 20 giros da sorte. Rondocap, há cinco anos, gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. A sua sorte chegou! Rondocap, realizando sonhos e mudando vidas. Agora nós vamos para o comando policial do SBT-RQMs. Hoje, gira a vinheta. Uma criança de dois anos morreu nesta última sexta-feira, quando sofreu um disparo acidental. O fato aconteceu na área rural da linha C-105 da BR-364. Confira mais detalhes com o Gemima Keren. Uma criança de dois anos morreu na última sexta-feira, após sofrer um disparo acidental na região da Boca, em uma propriedade rural localizada na linha C-105, na BR-364, em Ariquemes. De acordo com a Polícia Militar, o tiro foi efetuado por outra criança de seis anos, que é tio da vítima. Na área rural de Ariquemes, na linha C-105, o padrasto de uma criança tem uma propriedade rural. E no seu sítio tem uma arma, e as duas crianças que estavam brincando lá, que são seus enteados, tiveram acesso a essa arma. E o mais velho, de cerca de 12 anos, atirou na criança de dois anos, acertando o maxilar. De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto de seis anos teria apossado de uma espingarda calibre 22, que pertence ao padrasto da vítima, para brincar sem que ninguém percebesse, e foi para o lado de fora da residência com o sobrinho. Durante o manuseio da arma, o menino acabou efetuando um disparo contra o rosto da criança de dois anos. O menino foi socorrido com vida até o hospital regional do município, mas não resistiu aos ferimentos enquanto era encaminhado até o hospital João Paulo II, em Porto Velho. O policial militar Denilson Gonçalves alertou a população sobre os perigos de possuir alguma arma de fogo nas residências. Fico alerta para terem cuidado com armas, para as crianças não terem acesso, até mesmo porque o estatuto de desarmamento proíbe, tem uma série de requisitos para a pessoa poder ter uma arma em casa. Não é permitido portar, pode até ser comprado, mas não deixar a criança ter acesso a essa arma, porque pode acontecer uma tragédia e via óbito. Então fica aí esse alerta. Em Porto Velho, mais uma prisão de drogas. Confira detalhes com o repórter Gleidson Silva, direto da capital. Novamente, a equipe do Comando Policial está aqui no Departamento de Narcóticos, onde recebeu informações que os agentes de polícia civil aqui do DENARC conseguiram prender um jovem identificado pelo nome de Gabriel Souza Nicole, de 24 anos de idade. Várias denúncias aí, narrando a atividade do Gabriel, onde ele estaria comercializando essas drogas do tipo sintética, no caso, o êxtase e o LSD. E ele fazia essa comercialização nessas festas raves, que eles costumam, que muitos jovens vão e usam, fazem uso dessa droga, de alto índice de perigo, de levar muitas vezes a pessoa até uma morte, como vários jovens já vieram a falecer, devido ao uso dessa droga, que é muito forte. Então foi dado a volta de prisão a ele, ele já confessou que aquele material tratava-se de entorpecente. Nós visualizamos o outro elemento que passou esse material para ele, mas ele não quis declinar de quem ele havia recebido esse material. Então nós vamos procurar trabalhar, ver se consegue identificar a tal pessoa que passou esse material a ele. Então essa droga é muito cara, principalmente jovens de alto padrão, de alto nível, de classe média alta, que costuma fazer uso desse material devido ao valor dela, que é altíssimo. Um comprimido desse gira em torno de R$ 50,00 aqui no mercado nessas festas. E muitas vezes, durante essas festas, chega até a custar em torno de R$ 100,00, somente um papelzinho dele ou um comprimido desse de êxito. Através de um trabalho de investigações, conseguiram abordar o Gabriel, que estava no cruzamento da Avenida Pinheiro Machado com a Marechal Deodoro, em plena região central de Porto Velho, e durante a abordagem foi encontrada toda essa droga que estava em poder dele. Provavelmente iria fazer alguma entrega para terceiros, conforme informações do policial civil. Ele acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado aqui para o departamento, onde deve ser ouvido pelo delegado e deve ficar à disposição da justiça. As imagens são de Diego Rodrigues, o apoio técnico de Walter Leite Souza, Cleiton Silva, para o comando policial. E agora você vai conferir a matéria do roubo, do assalto, da nossa equipe de reportagens da TV Alamanda, afiliada do SBT, aqui no estúdio do SBT, que nós vivenciamos neste último sábado. Confira na tela. No último sábado, por volta das 23 horas e 24 minutos, a nossa equipe foi abordada por três elementos na chegada do escritório do SBT Ariquemes. O nosso cinegrafista, que retornava de uma reportagem, foi surpreendido pelos bandidos ao guardar o veículo da empresa na garagem. Agora você confere como foram os momentos de terror sob a mira de uma arma. Então, eu estava subindo a rua daqui da empresa, chegando no local para adentrar. Eu entrei, eu entrei com o carro junto com a minha família. Aí, antes mesmo de eu desligar o carro, o elemento entrou atrás junto e abordou primeiro a minha esposa, apontou a arma primeiro para ela. E ela até pensou que seria alguém fazendo um tipo de brincadeira. Aí eu coloquei a cabeça para fora do outro lado e fiquei procurando, porque eu ouvi ela falando. Ela falou, ai, que susto. Aí, quando eu coloquei a cabeça para o outro lado, o cara veio em mim também. O meliante veio em mim, apontando a arma para mim. E aí a gente ficou sem saber o que fazer. Ele mandou eu erguer as mãos para cima e a gente ia entrar dentro do carro de novo. Aí ele pegou e falou, não, pode sair do carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Com as mãos para cima, não olha para mim, não olha para mim. Aí a gente falava para ele, não, nós não estamos te olhando, não estamos olhando para você, pode ficar tranquilo. Aí ele, cadê o controle do portão? Controle do portão. Aí ele pediu o controle do portão para mim. Eu coloquei em cima do carro que ele pediu. E ele pegou o controle e fechou o portão com a gente aqui dentro. Até então ele não sabia que era uma empresa, creio eu. Aí ele pegou o controle, fechou o portão e eu falei para ele, moço, não faz nada, aqui é meu local de trabalho, aqui é meu local de trabalho, é uma empresa. Não faz nada com elas não. Aí ele falou, aí ele já ficou apavorado. Eu senti isso nele. E aí ele pegou e falou, pode ficar tranquilo que a gente vai machucar vocês, não vai fazer nada não. Aí ele pegou, abriu o portão de novo, o comparsa dele veio e nisso ele mandou ir para a parede, junto com a minha esposa, porque minha esposa já estava na parede junto com a minha enteada. E mandou ir para a parede e perguntou, o comparsa dele veio e perguntou, aqui tem câmera? Aí eu peguei e falei, eu falei que eu não sabia e depois eu peguei e falei, eu acho que tem sim, eu vou dar uma olhada aí na frente aí que eu acho que tem câmera. Aí o comparsa dele pegou e falou, tem câmera? Falou para ele, entre eles, tudo apavorado, aqui tem câmera, é inviolável, a gente tem três minutos para sair daqui, para se invadir do local. Aí ele entrou de novo, tirou o capacete, deu para o comparsa e ir para a moto dele, ele adentrou aqui dentro, de novo como vocês podem ver nas imagens, e pediu a chave para mim do carro, para me jogar, eu joguei a chave para ele do carro, ele ficou procurando no chão, até que ele me chamou para ele procurar para ele, que ele não achava a chave, até que ele achou, pegou a chave, se invadiu do local e foi embora, tomou no rumo ignorado, sem deixar a pista. Aí fechou o portão e deixou a gente trancado aqui dentro. Conforme a ocorrência registrada, os elementos levaram alguns pertences pessoais da vítima. Na bolsa continha documentos, cartões, R$ 700 em dinheiro e um celular da marca Samsung modelo S4 cor branca. Além de um veículo automóvel marca Fiat, modelo Uno Millie Way 2013 de cor prata, placa OHS 2618, uma case cor preta e uma câmera filmadora também cor preta da marca Sony modelo NX3N, pertencente ao SBT Ariquemes. A Polícia Civil pede para a população que qualquer informação sobre o caso entrar em contato no 190, que será mantido anonimado. E nós pedimos a você, telespectador que está nos assistindo agora, a nos ajudar a recuperar nossa ferramenta de trabalho. Dependemos da câmera filmadora, dependemos do carro para fazer as nossas matérias, as nossas reportagens e dependemos também dos nossos equipamentos para a reportagem. Você que viu algo suspeito, denuncia através do 190. A Polícia Militar está totalmente empenhada, a Polícia Civil, os delegados de polícia estão todos empenhados em solucionar esse carro. Precisamos recuperar os nossos pertences. Toda a sociedade precisa ter mais qualidade de vida, principalmente menos violência. Também temos os documentos pessoais do John, repórter aqui do SBT, da sua esposa, da sua filha, quem encontrar uma bolsa preta contendo qualquer documento, ligar no 190 para que seja entregue a nós aqui no SBT. E porventura, se aparecer alguém vendendo essa filmadora, que está aparecendo aí na sua tela, a marca dela é Sony, modelo NX3. Não compre e denuncie quem está vendendo os nossos equipamentos. Contém uma marca que somente nós, aqui da emissora, sabemos. Olha, o veículo também, se você viu ele em algum lugar, ligue imediatamente para a polícia número 190. Nós sentimos muita revolta quanto ao trabalho dedicado. Nós trabalhamos muito para possuirmos os equipamentos e, em menos de cinco minutos, nós estamos vendo nas imagens o bandido levando tudo, a mão armada, o revólver na cabeça. É lamentável como nós, ariquemenses de bem, estamos sofrendo tanto com esse tipo de crime. Infelizmente, é essa a realidade do município. Mas nós temos aí quatro deputados estaduais, todos eles de Hilux. Nós temos o governador do estado de Rondônia, que tem uma segurança invejável. Infelizmente, são isso. E muitos desses não estão nem aí, os políticos não estão nem aí preocupados com a situação da segurança pública no município de Eriquemes. Temos quatro deputados estaduais. Nós temos o governador que mora aqui no município de Eriquemes e vivenciamos isso. Os fazendeiros, trabalhadores, tendo seus gados roubados, sua fazenda sendo saqueada. E nós morando na cidade, estamos sendo assaltados, estamos à mercê dos bandidos. Nós recebemos informações de uma fonte confidencial, nos informou que os presos do albergue, eles tocaram fogo no albergue, eles não estão posando no albergue. Estão com tornozeleira eletrônica. Porém, a tornozeleira eletrônica não está funcionando. Atenção, população de Eriquemes, vamos ficar atentos, porque depois da semana passada, na primeira semana de janeiro, que eles colocaram fogo no albergue, o número de assaltos com a mão armada aumentou demais em Eriquemes. Nós temos essas informações, as tornozeleiras eletrônicas não estão funcionando. Então, quem tem que cuidar da nossa vida somos nós mesmos, porque os nossos governantes, os nossos parlamentares não estão nem aí para a sociedade. Mas o ano que vem, esses cidadãos vão pedir voto de novo na porta da sua casa. Aí, ó, você manda uma banana para eles, ok? Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já. Neste sábado, a empresa Águas de Eriquemes, juntamente com a Agência Municipal de Regulação, realizar uma ação social no bairro Jardim Zona Sul e também de recadastramento das residências. Vamos conferir na matéria. A empresa Águas de Eriquemes já está passando nas residências para estar fazendo o cadastramento. Aqui no Residencial Zona Sul foi diferente. A população, além de poder estar fazendo o cadastramento de sua residência, recebeu uma ação social. Esse cadastramento agora está sendo feito pelas equipes de agente em loco, para estar coletando os dados cadastrais dos usuários, CPF, RG, contrato. E peço a todos, quem foi visitado e o imóvel estava fechado, que procure nossa sede administrativa que fica na Avenida Canindé. Promovemos essa ação aqui para chamar toda a população, concentrar, para estar organizando o recadastramento de todas as residências aqui agora. Então, quem não tiver esse cadastro certo, o correto é procurar a Agência Águas de Eriquemes para estar fazendo o cadastramento, para no caso chegar a conta, tudo certinho. Isso. No caso, não tem a documentação na hora do recadastramento, está faltando alguma coisa. O imóvel está fechado, é só procurar o nosso atendimento. Durante o evento, foram prestados à comunidade serviços de pula-pula, algodão doce, enquanto os agentes faziam o seu trabalho de cadastramento. E acompanhando os trabalhos da Águas de Eriquemes, a Agência Municipal de Regulação, AMR, também participou do evento, fazendo o seu trabalho de fiscalização da água. A agência hoje, ela promoveu junto à Águas de Eriquemes, esse evento, para a gente poder estar fazendo também um recadastramento aqui no Residencial Zona Sul. E com esse evento, a agência também veio participando para poder fiscalizar como que está sendo feito esse recadastramento, como que está sendo a aceitação da pessoa, pedir para as pessoas também fornecerem os seus dados pessoais, para futuramente vai ter a fatura eletrônica, vai ter acesso ao celular, internet, para poder tirar a segunda via. A gente está acompanhando esse trabalho da Águas de Eriquemes. A questão da análise é assim, que geralmente as casas estão ausentes. Quando as pessoas ficam ausentes de casa, eu peço que eles procurem a Águas de Eriquemes para fazer esse cadastro. Vai até a concessionária, procure o atendimento e faça o cadastro. O contrato que a gente está tendo com a Águas de Eriquemes é sobre a água e esgoto também. Como aqui no residencial Zona Sul tem esgoto, a gente também está fazendo essa fiscalização da água e esgoto. A empresa Águas de Eriquemes informa que agentes identificados da empresa Águas de Eriquemes estão visitando, os agentes estão visitando as residências e os comércios do município de Eriquemes para uma atualização cadastral. Este trabalho é muito importante para mapear as necessidades de melhorias no abastecimento da cidade de Eriquemes e atualizar dados pessoais dos usuários, que em breve poderão ter acesso à fatura pela internet. Receba a equipe da concessionária de Águas de Eriquemes. A atualização cadastral é feita com toda a segurança e na comodidade da sua residência ou no seu comércio. Para maiores informações, ligue 3536-1755 ou visite a central de atendimento da Águas de Eriquemes, na rua Canindé 3545, setor institucional, bem no centro da cidade. Ok, o programa Jerucidade está terminando, vida que segue, pois um dos princípios editoriais que rege todo o jornalismo do SBT é o que o jornalismo deve ser otimista. Nós temos que procurar sempre mostrar que, mesmo nas situações mais trágicas, é possível dar a volta por cima. Eu espero você amanhã, se Deus permitir, SBT de Eriquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Girocidade. A vez e a voz do Ariquemense. Girocidade. Oferecimento. Autoposto Canaã. Os apaixonados por carros sempre voltam. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Brasil super atacado. Viva a economia. Rondomotos. Garantia absoluta. C&K. Antecipando seus planos. Farnet. Agora com fibra óptica.